Neste capítulo, o profeta fala do êxito da fundação de Zorobabel. Este é antevisto por meio de um candelabro de ouro. No verso 6, é mencionado Zorobabel. Você pode encontrar dados sobre ele em Esdras capítulo 2 até o capítulo 4. Neste versículo 6, Zorobabel representa a liderança e a administração civil, assim como Josué representa a liderança religiosa da nação. A segunda parte do verso é uma afirmação muito poderosa. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o significado destas palavras? Somente a graça divina seria capaz de vencer, de derrotar todos os obstáculos que os reconstrutores enfrentariam em Jerusalém. Acontece que Zorobabel e seus companheiros estavam muito desanimados, porque não tinham força e nem habilidade e nem recursos para realizar a obra de restauração. Além do mais, havia uma forte oposição ao trabalho deles. Esta visão mostra que a tarefa seria alcançada a despeito das fragilidades das pessoas. A tarefa seria realizada não por poderes humanos, seria realizada pelo poder do Espírito de Deus. Provavelmente você esteja enfrentando um desafio muito maior do que as suas forças. Talvez você precisa fazer algo que está além de suas capacidades. Então, preste atenção. Aproxime-se de Deus. Confie nele. Ore a Ele. Espere nele. Deus pode fazer coisas extraordinárias em seu favor. Onde há fragilidade, fraqueza, falta de recursos, mas ao mesmo tempo há confiança em Deus, Ele pode fazer maravilhas pela atuação do Espírito Santo. Você acredita nisso? Que bom que você acredita. Que o Senhor abençoe você.